A CIDADE NO BRASIL Não vai dizer nada? Ah, meu amor, nós vamos ter um filho. Não, isso não pode ser. Não, pode ser, eu acabo de descobrir. Meu amor, imagina, eu tenho estado nervosa, angustiada, precisava te ver. Nós temos que decidir fazer alguma coisa, meu amor. Temos que resolver isso logo. Resolver o quê? Como assim, o quê? Não falei pra ninguém. Eu não falei nem pra minha mãe. Eu queria dizer pra você, pra juntos pensarmos numa data. Nós temos que casar, meu amor. Temos que casar imediatamente. Meu amor, imagina só. Imagina um filho seu e meu. Vai ser muito lindo. Ela comeu. Mas, Max, você tem obrigação de casar comigo. O quê? Por acaso, você não se importa, não se importa de saber que vai ter um filho? Não, mas é claro que o filho não importa. A Vitória vai entender. A minha mãe também, contanto que a gente se case. Casar? Helena, você tá louca, é isso? Sabe perfeitamente que eu vou me casar com a Maria desamparada. Não, não, não. Você ia se casar com ela. Ah, eu ia me casar com ela. Eu não sei, não me interessa, tá? Você vai se casar comigo. Porque eu tô vivendo uma situação muito difícil e desesperadora. E você tem que assumir. Você tem que assumir como um homem. Meu amor, me perdoa. Meu amor, perdão. Eu sei que isso não é só culpa sua. Mas pensa nisso. Pensa na alegria que nos espera. Nós vamos ser pais. Você imagina? Eu tô muito feliz, meu amor. Por favor, eu vou pedir pra você ser discreta com isso, tá? Nós temos que conversar sobre isso com muita calma e paciência. Está bem. Como você quiser. Eu juro que eu não vou dizer pra mim. Tá bom, eu te agradeço. Ai, meu Deus, um filho. Está esperando um filho do Max? Ai, não sabe a alegria que você me deu. Você tirou um peso enorme de cima de mim, Vicky. Ai, eu te agradeço muito por ter encarado dessa maneira que... Eu estava com medo de dar essa notícia e você se chatear, não sei. Ai, não, não. Mas como pode pensar que algo assim me chatearia? Estamos falando do meu neto. Ai, não, 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 não. Mas o Albu também vai ficar feliz quando souber, querida. Ai, o que eu tenho medo é da reação da minha mãe. Ai, não, não, não. Eu não sei se ela vai encarar mal. Não, 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 não. Não se preocupe. Eu me encarrego da sua mãe. Ai, o melhor de tudo é que o Max... vai se casar com você. Ai, e eu vou poder... Eu vou poder me livrar daquela tal de Maria Desamparada. Ai. Posso entrar? Que coisa boa. Nós estamos te esperando lá na maquiagem. Ah, Antonieta. Antonieta, eu tenho que te contar a boa notícia. A Helena vai me dar o neto. O neto! Meus parabéns. Ai, minha linda. Ai, que coisa maravilhosa. E a negra. Televisa presenta. Que esta vez te hicieron mal y que mal. Mal y que mal. Deja que sea parte de tu historia. Una mancha en tu memoria. De un amor que te hizo mal y que mal. Mal y que mal. Deja que outros besos te enamores, que alguém mais te leve flores Há mais de um millão de amores que te querem convidar Deja que se vaya o de tua vida, que se cierren as heridas Que esta vez te fizeram mal e que mal Deja que se aparte de tua história, uma marcha em tua memória De um amor que te fez mal e que mal Mal e que mal, mal e que mal, não se compreste, não E o amor é que isso leva a ser mal e que mal Mira, menina, escuta o que digo, quando vea o que há perdido Va a volver arrepentido e tu lo mandas a volar